Gente, eu vou ensinar vocês a fazerem hoje um dano nenhum caseiro saudável de inhame, ó. Assim, o problema, gente, é que não rende nada, tem que gastar muito, não rende nada. Eu comprei uma caixinha de morango, isso aqui eu acho que sobraram mais feinhos. Peguei uns, botei por cima. Inhame, eu peguei mais ou menos uns dois, menores do que esse aqui. Como que você faz? Você cozinha com casca e tudo. Quando ele estiver bem molinho, você tira, bota no liquidificador. Meu liquidificador aqui ainda tá sujo, que eu acabei de fazer, ó. E eu usei, gente, o xilitol, esse açúcar aqui, ó, esse adoçante, tá vendo? Por quê? Eu comprei, na verdade, esse adoçante pra minha filha, só que minha filha teve diarreia com esse adoçante, né? Uma semana eu não sabia porquê, depois eu vim descobrir que foi por causa do xilitol. Aí eu tô com o saco todinho aqui, então eu usei, porque minha mãe já vinha pra cá. Minha mãe só usa o açúcar mascavo. Eu aqui uso demerara, mas ela não gosta muito. Então eu resolvi fazer com o xilitol. E como que você faz, né? Você cozinha mais ou menos. Essa quantidade aqui, ó, eu cozinhei dois iames menores do que esse aqui. Menor? Pouca coisa. Só deu esses quatro potinhos aqui, ó. Não rende nada. Ele fica bem consistente, tá vendo? Eu fiz agora, não botei na geladeira. Aí botei esses morangos aqui pra decorar. Aí pega, depois que tiver todo cozido, você vai descascar e cortar em pedacinho, colocar no liquidificador. Eu coloquei vários morangos, mas você pode colocar, tipo, uns 10 morangos, mais ou menos. Se for grande, coloca uns 10. Isso aqui é pequenininho. Isso aqui eu deixei porque foi o que sobrou. Aí você bate, né? Ou você pode fazer aí com o açúcar que você usa. Mas, assim, eu recomendo o açúcar demerara. Não o mascal porque senão fica muito escuro. Eu uso geralmente demerara. Aí hoje eu resolvi usar o xilitol, tá? Porque eu tenho aqui sobrando. Aí eu fiz com o adoçante. Aí você bate tudo e depois coloca nas forminhas ou no potinho, o que você quiser colocar aí. E pronto. E vai pra geladeira, deixa gelar. Eu tenho essas tampinhas aqui, ó. Aí depois eu vou tapar, né? Ó, fica bem bonitinho. Vou levar pra geladeira, né? Isso aqui é pra amanhã, que minha mãe só vem amanhã. E é muito fácil, gente. Fica uma delícia. Eu fiz essa opção porque minha filha é alérgica ao leite, né? Ela não é intolerante à lactose. Ela é alérgica. Ela não pode comer nada que contenha leite, nem derivados. E eu fiz isso aqui porque uma médica que eu levei lá na emergência me ensinou essa receita, né? Fala fácil, dando de todas as crianças gostam. Só que a Isabela não gostou. A Isabela não quis de forma alguma. Eu fiz pra ela e acabou que eu que tive que comer. Aqui em casa, na verdade, ninguém gostou, né? Então, só eu que fiz, comi. Então, minha mãe... Eu já te falei pra minha mãe que eu tinha feito. Ela falou, quando eu for lá, você faz pra mim. Como ela vem amanhã, eu fiz aqui esses quatro potinhos, né? Que é pra ela. Não sei se meu pai vai querer. Mas eu acredito que sim, gente. Não fica ruim. Eu, particularmente, gosto do inhame. Então, eu não vi muita diferença do... Desse daqui pro normal. Mas o meu filho, minha esposa, ninguém gostou. Eu falo, não, não presta. Enfim. Mas... É isso. Façam aí, gente. Que eu tenho certeza que vocês vão gostar. É uma opção saudável. Tá? Como eu falei, vocês podem colocar adoçante. Açúcar demerara. Eu aconselho a açúcar demerara, não o mascavo, pra não ficar preto. Depois vocês decoram aí, ó. Eu decorei o meu, porque sobrou. Tá vendo? Ih. Ó, eles ficam assim, ó. Se você quiser mais vermelhinho, bota mais morango. Mas fica uma delícia. Tá vendo? E é isso, gente. Eu espero muito que vocês gostem. Eu vou deixar a receita aqui na descrição do vídeo. Porque como eu já tinha batido aqui, não mostrei pra vocês. Eu vou deixar a receita na descrição do vídeo, tá bom? Eu espero muito, muito que vocês gostem. Façam aí, depois comentem aqui o que vocês acharam, tá bom? Super beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.